Olá, vou-vos mostrar um suporte para a motosserra para cortar lenha, que foi feito por mim. Isto consiste em fixar a motosserra neste suporte. Geralmente as motosserras grandes não trazem o furo na lâmina, mas as mais pequenas trazem. Que é aqui, segura-se aqui, com o parafuso. Eu fiz um suporte, aproveitei umas ferraduras de uns travões de uma bicicleta velha. Para segurar a lâmina, através dos calços. Aqui atrás pode ser seguro, ou com uma abraçadeira, ou com uma chapa metálica à parafusada. Eu simplesmente utilizei um esticador, também funciona da mesma forma. Tem outra particularidade de que se for preciso abastecer a gasolina ou o óleo, ele tomba. Para ter acesso a estas duas partes, para abastecer. Ora, isto consiste como? Os paus são colocados aqui, através do sistema de alavancas, acelerador. Atenção que é preciso pôr uma fita aqui no sistema de segurança do acelerador, porque senão depois não acelera. Esta parte que eu coloquei aqui funciona exclusivamente para segurança, porque não era necessário. Bastava tirar esta cavilha e tirá-la. Mas, para quê? Porque quando estamos aqui a cortar, há aqui uma barreira física entre as mãos e a corrente que há de estar aqui a trabalhar. Para saber a profundidade do corto-pau, coloquei este sistema aqui, que é para encostar o pau ali e cortar. Esta caixinha aqui também foi colocada aqui como segurança, para, porventura, se alguém passar por este lado, a corrente como está ali a trabalhar não ficar exposta. Estas furações são feitas todas para adaptar todo o tipo de motosserras, mais para a esquerda, mais para a direita. Aqui também tem uma escala. Aqui também, para o sistema do acelerador, tem várias furações. É colocada aqui uma mola, para quando chegar aqui, para quando chegar ao limite máximo da aceleração, poder ter uma parte para haver uma folga. Aqui também tem várias furações para adaptar aos vários tipos de motosserras, está bem? Agora vou pôr a trabalhar e vou fazer uma pequena demonstração. Agora vou pôr a trabalhar e vou fazer uma pequena demonstração. Prontos, espero que tenham gostado.